Gente, se a PF está sobre o poder desse vídeo, por que a PF não divulgou o vídeo? Será que a gente vai ficar só querendo saber o que tinha no vídeo, quando na verdade vai ter outra coisa completamente diferente? Como aconteceu ali, bem aqui em 2022, quando muita gente pedia um negócio e esse negócio nunca foi dado, para provar um outro negócio, que muita gente tem dúvida até o dia de hoje, vamos ver se esse vídeo sai ou não, porque o pessoal, o acusado está querendo ver o vídeo. Se o acusado está querendo ver o vídeo, que prova alguma coisa, será que a PF, aquele cara lá, vai mostrar o vídeo, ou a gente vai ficar querendo ver também o que tem nesse vídeo. Vamos esperar os próximos capítulos dessa novela. É uma novela muito triste, onde o final caminha para um final muito triste para o nosso país.